Eu tive que dançar, e quem tá me fora E quem não soube dançar, nessa hora que vem Ele vai dar muito gentil, mas deixa eu pegar E quem tá em casa, e quem é grande forró E quem não soube dançar, agora vem dançar E quem é grande forró, e quem não soube dançar Agora vem dançar Ele requebra pra frente, ela requebra de um lado Todo mundo na parte, não fica nem reparado Todo mundo tá pensando em um forró E quem é grande forró, e quem não soube dançar Só se traçar com a gente, e quem é grande forró E quem não soube dançar, agora vem dançar E quem não soube dançar, agora vem dançar E quem não soube dançar, agora vem dançar Tá bonito demais, né, gente? É isso aí! Quero mandar uma alusão com meu amigo Marcos Prolições Ele quer a sonorização e estrutura, já ouvi! Alô, Marquão! E eu tava dando presença também do meu amigo Genilson Lopes E eu não perca minha gente amanhã Nessa linha do Genilson Lopes e Gorda Que fazemos aquele show de forró pra vocês É isso aí! Ele requebra pra frente, ela requebra de lado Todo mundo na garretinha, não fica nem reparado Todo mundo tá pensando em um forró E eu caí de cabeça, um forró Todo mundo tá pensando em um forró O que não soube dançar, agora vem dançar E acaba ficando só, ebra... E prae, 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 prae! Acabou o amanhecer, brincando com o sonho Brincadeira, louca que eu vou saber que tem mais vida Deixe o peito ser o sabor de cheiro e tudo mais puro Menina caprichosa, você foi maldosa pra doer o de nós Brincadeira, lança de joal, que é essa e não brinca mais Brincadeira, lança de joal, que é essa e não brinca mais Você brigou comigo e eu acreditei Menina caprichosa, você foi maldosa pra doer o de nós Brincadeira, lança de joal, que é essa e não brinca mais Brincadeira, lança de joal, que é essa e não brinca mais Brincadeira, lança de joal, que é essa e não brinca mais Brincadeira, lança de joal, que é essa e não brinca mais Brincadeira, lança de joal, que é essa e não brinca mais Brincadeira, lança de joal, que é essa e não brinca mais Brincadeira, lança de joal, que é essa e não brinca mais Brincadeira, lança de joal, que é essa e não brinca mais Brincadeira, lança de joal, que é essa e não brinca mais Brincadeira, lança de joal, que é essa e não brinca mais Cabelo moiro vai em casa passear Vai, vai, 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 cabelo moiro vai em casa passear Vai e vai bater, vai, vai de amor e me matar Estou na salva da noite pensando na luz do dia O dia inteiro eu preciso estar onde é sua palpa Cabelo, o olho, vai no caso a passear Vai, vai, cabelo ouro, vai acabar de me matar Cabelo ouro, vale em casa passear Vai, vai, cabelo ouro, vai acabar de me matar Casa de pobre rachinho, casa de rica de queira Se te ama supri na minha casa, era cabelo ouro Cabelo ouro, vale em casa passear Vai, vai, cabelo ouro, vai acabar de me matar Cabelo ouro, vale 생각을 em casa fly Vai, vai, cabelo ouro, vai acabar de me matar Cabelo ouro, vale falar de me matar Vai, vai, cabelo ouro, vai acabar de me matar Cheguei na peça e doi, mas vem meu bebê Se não tem carne não, é cheio da chute de arranja, que pede frango de grande, é que tem que fazer, se tem mulher, ninguém é inocente Se tem cachaça, vou atrás pra nós viver, se não tem carne não, é cheio da chute de arranja, que pede frango de grande, é que tem que fazer Tuas coisas até se morro, completa a vida do mundo, a chance não é bonita, que a gente consome, onde tem mulher, mulher, eu sei que eu não faço fome, que não vou a chute de ver Tem que ter uma lena trança, linda pra nos tomar, tem mulher, não grita, e eu vou, se tem cachaça, vou atrás pra nós viver, se não tem carne não, é cheio da chute de arranja, que pede frango de grande, é que tem que fazer Tem que ter uma lena trança, linda pra nós viver, se tem cachaça, vou atrás pra nós viver, se não tem carne não, é cheio da chute de arranja, que pede frango de grande, é que tem que fazer Tem que ter uma lena trança, linda pra nós viver, se não tem carne não, é cheio da chute de arranja, que pede frango de grande, é que tem que fazer Tem que ter uma lena trança, linda pra nós viver, se tem cachaça, linda pra nós viver, se tem cachaça, vou atrás pra nós viver, se não tem carne não, é cheio da chute de arranja, que pede frango de grande, é que tem que fazer Tem que ter uma lena trança, linda pra nós viver, se não tem carne não, é cheio da chute de arranja, que pede frango de grande, é que tem que fazer A paciência tem que fazer A paciência tem que pedir, o meu caixa está no fim Nosso fogo tá apagando, você jogou lá de mim Mas ainda tenho chances, se você quiser O beijo de manhã, a tarde de me sossexar, o beijo de do amor, se tem que fazer E a dor de um milhão, de um coração, meu pai não aguenta Eu moro é muito fã, mas faz a gente sofrer Sobre minha marquinha, eu não sei o que fazer Que vida canada, é a malhada, não dá pra saber Que vida canada, é a malhada, não dá pra saber Que vida canada, é a malhada, não dá pra saber Que desprezo de você Como sempre é o reino, e eu vou deixar você A paciência tem limite, o meu resto já está tudo Como tá pagando, você jogou o ateliê Mas ainda teve chance, se você quiser Um beijo de manhã, é pra gente se espetar É beijo ao moro, se fez beijo pro jantar É noite um milhão Estou ficando aqui agora, venho aqui do Mariflora E não posso demorar Eu sou um mineiro, sou um capô, que é perente O meu pai era valente, também gosta do meu avô Eu sou filho de caldo e carada Cura que sobe, meu escuro e eu sou duro e meu bem E agora me enche, te abri a água Fazer chumar e mal, a beira cruz é na mão dele Alô minha amiga Mirúcia Alô minha amiga Mirúcia Alô meu Chico, caço um beijo, um avião Eu juro que não acho bom, me morrer na longa esquerda Eu tô com o meu trinta pra estourar Onde que todos vão tomar, uma filhinha que eu vim bem Se for da casa, minha coisa de beber Eu só me conversar, que eu vejo no início a brincadeira Daí a pouco não se perigo, pensa Alô minha mulher, que espalharam lá no ar Eu sou um menino, mal, moleste de menina Eu tenho comida, minha, eu me chamo, que é na tua pele Onde eu desço, eu sou me pinta, camarada Só na fase, na verdade, na verdade, na verdade, na verdade Eu que visitei, eu não muda de mudar Fiz a lua pra cá e o sol vira pra lá Fiz tudo isso, mas fiquei embaraçado Pois agora está cantando, mas já tem uma pressão Eu tô com a minha, eu tô com a minha Esperar, alguém que um dia me deixou chora Vem comigo que eu tô te mostrando Que a noite apenas está começando E eu não peço isso que os seus brancos Vem cá comigo que eu te quero Se vai, se vai, amor, se vai A gente quer ser que perdeu a vida Se vai, se vai, amor, se vai O que você passa é o meu cabelo Eu te digo que é mentira 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 Alô, Adriano Gardoso Arrela, raça Alô, João Se eu já tô triste pra mim, diz ele Que de machão eu estou sem afredo Mas não adianta ficar estranhado Algum dia me deixou chorando Vem comigo, eu tô te mostrando Que a noite a vida nunca conversando Me dá um abraço, deixa eu ver o seu fã Vem cá comigo, eu tô te perguntando Se vai, se vai, eu vou se vai A gente fez só perder uma vida Se vai, se vai, eu vou se vai Eu te digo que é mentira Foi ali ninguém me conhecia Eu cheguei pra dançar um bocado Era um monte de moças bonita E uma terra mais se destacava E os rapazes tiraram como as outras E aquela mais linda sobrada Eu que sempre gostei do que é bom Amor, ainda tirei minha atenção Já falei porque tinha um alvinho E ela fez a rá, rá, rá Já falei porque tinha um alvinho E ela fez a rá, rá, rá Daí que eu parava e tocado E eu fui me dançando com ela Insistindo que eu me respondia Se eu sorri e ficava mais velho Já que você não me respondia Eu nem sei a dançar a verdade Se agora era escrita comigo E eu não sei o que queria falar E se ela é uma coisa bem feia E ela agora vai ter que brilhar E tomou mais aí no rostinho E ele me fez a rá, rá, rá E tomou mais aí no rostinho E ele me fez a rá, 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 rá A hora me ia legal E na luz eu desconfiei E do lado vencei a espiar Todo mundo dançando com ela E fazia uma rá, rá, rá Eu pensei que é por eu ser estranho E o povo da linha de mim Que tem bola de estar na deucada Vem que eu não vai me confiar E só ela te leva pra casa E a minha mão começou a perdão Eu lavo a cabeça de cima E a minha fez amarra Eu se lavo a cabeça de cima E a minha fez amarra Júlia Olhem Eu abito perto dessa porra aí Sua imagem Sai de tempo em cima E que mentira é só dor Nem as marcas do rio O que me falta é coragem Pra você até dar de me cagarão no rio Já não queria dizer pra você Que eu te amo e não tenho isso aí Nossa casa é marcada Nossa casa é jogada Você é meu amigo Nesse volta por mim O que me ensina certo Eu não tenho direito Quero estar ao seu lado E eu te amo de você Te amo de qualquer jeito Falecida A la vez já mudou Joga de seu fim A sua imagem Sai de tempo em cima E que mentira é só dor Nem as marcas do rio O que me falta é coragem Pra você até dar de me cagarão no rio Só queria dizer pra você Eu te amo e não tenho isso aí Nossa casa é marcada Nossa casa é jogada Você é minha vida Já se volta por mim O que me ensina certo Eu não vou me ir Quero estar ao seu lado Porque eu queria você Eu te amo e não tenho isso aí